Vitória Espírito Santo, agosto de 2005 Prezado professor Fedeli, apesar de não comungar, trocadilho intencional, de mesma ortodoxia dos senhores e a considerar pelos vossos ensinamentos, minha alma, ai ai ai, sou leitor diário do vosso site principalmente da sessão de cartas Tenho admiração, sobretudo, pela pujança argumentativa construída, evidentemente, como resultado de muito estudo e disciplina Do professor Fedeli, em particular, é patente a determinação e coragem em enfrentar adversidades e adversários em prol da fé Ele ressaltou gostar do florete como arma E eu o considero exímio lutador, apesar de, em alguns momentos, acreditar que ele está manipulando um canhão em cima de formigas Tal a força com que desfecha seu raciocínio Fico a duvidar se é producente agir sempre com tamanho rigor Apesar de Cristo ter usado o chicote contra os vendilhões no templo Também agiu com brandura com pecadores, como fez com Maria Madalena, apesar de orientá-la a não pecar mais Mas o motivo que me leva a escrever, porém, é uma dúvida acerca da excomunhão O cristão excomungado, ex-cristão, então, deixa de pertencer à igreja católica, fora da qual não haveria salvação? O excerto a seguir é de um dos textos do professor E aprendemos no catecismo que a igreja é una por ter uma só fé indefectível Um só supremo pastor, o papa, sucessor de Pedro e vigário de Cristo Hoje, João Paulo II Um só batismo A igreja é o corpo místico de Cristo E, por isso, é indivisível Quem quer que se separe desse corpo já não tem mais vida e está morto Fecha aspas A considerar, então, esta verdade Monsenhor Lefebvre estaria longe do céu Ou, sem eufemismo Queimando no inferno A considerar a possibilidade do cancelamento de sua excomunhão pelo papa Bento XVI Conforme preconizado na data de hoje por este site Estará ele sendo resgatado do inferno? Em assim sendo, não haveria uma injustiça divina Sem querer incorrer em heresia Para com uma alma digna de mérito celeste? Pois o que determinaria sua salvação não teria sido o que ele fez ou deixou de fazer Mas a repercussão diante do papa e da igreja de seus atos? Nesta sequência de raciocínio indago ainda Afinal, qual é a concepção de céu e inferno da igreja católica? A imaginação popular é pródiga em desenhar o céu como um lugar de calmaria infinita Com anjinhos tocando trombetas E o inferno, um posto que tem no comando um chifrudo A colocar almas pecadoras em olhos ferventes Tanto uma como outra parecem muito fantasiosas Mas o problema é que, mal orientados ou temerosos Os padres não falam mais em céu nem em inferno Como se temessem ser desacreditados ou ridicularizados pelos fiéis Apesar de católico, perneta, maneta e caolho Eu acredito sim que as boas almas terão direito a um repouso e regozijo eternos Gostaria, antes de encerrar, de fazer um registro Também acho complicada a atuação da RCC Que atua mais pela catarse dentro da concepção da psicologia Do que propriamente pela fé Também não compartilho mais com princípios da teologia da libertação Que naturaliza o homem com naturalismo romântico E tira dele muito da seiva da fé Sobre a transformação de setores da igreja por conta da TL Lembro-me, inclusive, de dois momentos de minha vida Aos 12 anos, senti-me vocacionado à vida sacerdotal Comecei a frequentar um seminário tradicional Com cerca de 80 seminaristas Em que os diretores espirituais esbanjavam entusiasmo missionário Com o tempo, aquele seminário foi fechado E com dois novos diretores Criou-se uma casa em um bairro de periferia Os oito seminaristas, entre os quais eu, então com 17 anos Tivemos uma excelente formação de ajudante de pedreiro e pintor Pois, a exemplo de nossos irmãos sofridos Tínhamos de trabalhar o dia inteiro na construção civil Comendo em marmitas e estudando à noite em colégio público O nosso formador, sem guardar rancor, Deus me livre Dizia que era melhor aprendermos como era a vida do povo Do que o que os livros ensinavam Nem sequer tempo para oração em conjunto havia Com todo respeito aos que exercitam aquelas dignas profissões citadas anteriormente Mas mais proveito teríamos se tivéssemos passado o ano Em cima de livros e mais livros Hoje, tenho bem claro que para entender o sofrimento do próximo Não preciso estabelecerme na mesma condição Lógico que acabei me apaixonando Por uma bela mocinha E direcionei as velas do meu barco para outra direção Que, por sinal, não tinha como porto a igreja que eu conhecera de pequeno E lá se vão vinte e tantos anos Fico por aqui Saudações em Cristo Muito prezado, salve Maria Em primeiro lugar, deixa-me agradecer suas palavras e elogio ao nosso trabalho Esse elogio tem tanto mais valor quanto é proveniente de alguém Que, por hora, não comunga ainda de nossa fé Você era católico e, infelizmente, se tornou protestante Espero que logo mais você volte para a única igreja verdadeira Que é a igreja católica apostólica romana Fora da qual não há salvação Você vê, meu caro, que não evito a dificuldade E que pretendo ajudá-lo em sua conversão Não oculto o que pretendo Quero que você, de novo, seja católico O que o atrai na leitura das cartas polêmicas que escrevo E das quais você elogia a firmeza dos argumentos É a luz da verdade católica Essa verdade é que é brilhante e inabalavelmente firme Pena que minhas fraquezas e defeitos Sejam empecilho para que essa luz brilhe tão fortemente Que o arraste de volta para a comunhão e para Nossa Senhora Você se lembra, certamente, da doçura que a comunhão lhe punha na alma Quando você era um menino de doze anos que comungava Você se lembra da doçura que a Ave Maria lhe colocava na alma Por compreender que Nossa Senhora é nossa mãe de misericórdia E medianeira de todas as graças Que Nosso Senhor o traga de volta Atendendo as preces de Sua Mãe Santíssima por sua alma É ao menino de doze anos que escrevo Porque Jesus nos disse que quando recebêssemos um menino de doze anos Era Ele que recebíamos É ao menino de doze anos que dorme no fundo da sua alma que apelo Volte! Volte! Volte o quanto antes! Nosso Senhor o espera no confessionário Ainda que o confessor seja um pobre sacerdote sem muita instrução Mas que em nome de Deus tem o poder de lhe dizer Ego absolvo pecates tuis in nomine patris et fili et spiritus santi Volte! Volte a ser um menino de doze anos Volte a comungar! Volte! Falando do estilo do site Monfort Digo-lhe que você mesmo é prova da eficácia do método polêmico Usado por nós, por nosso modo de duelar a florete E por vezes a canhão E o canhão não é contra as pobres formigas bem amadas por Cristo Que por elas verteu seu sangue preciosíssimo Mas contra os erros em que estão e que as envenenam Pobres formiguinhas que se debatem nos sofismas e nos preceitos contra a única igreja de Cristo A igreja católica Quantos dos bem mais de centenas de milhares de leitores do site Monfort nos escrevem Como você, dizendo que apreciam especialmente as cartas da Monfort E não só as minhas, pelo tom polêmico que nela se emprega Você bem sabe, meu caro, que o reino dos céus é dos violentos que todo dia o arrebatam Mateus capítulo 11, versículo 12 Nesses tempos malditos do relativismo Nos quais em nada se crê A verdade católica proclamada sem medo É uma luz que atrai como atrai um fósforo aceso Brilhando nas trevas da noite Que digo? Um fósforo aceso? Pobre fósforo aceso é a Monfort Mas é Cristo quem a atrai Ele, o sol da justiça O fósforo não Não o fósforo Mas o sol da verdade Cristo Deus É quem verdadeiramente atrai Só queremos exaltar a Cristo e a sua única igreja Não nos disse ele Quando eu for levantado da terra Atrairei todos a mim? João capítulo 12, versículo 32 Não nos disse ainda Quando exaltardes o Filho do Homem Então conhecereis que eu sou João capítulo 8, versículo 28 O site Monfort só quer exaltar a Cristo e a sua igreja É isso o que atrai leitores e almas para ele Para ele E que Deus nos guarde assim Agora Quem não tem uma espada Que venda-se ao manto e compre uma Lucas capítulo 22, versículo 36 Vendi-me ao manto nos anos de minha juventude Sou agora um velho professor Que polemiza Sem manto Claro que quem é legítima e justamente excomungado Deixa de pertencer à igreja Mas a excomunhão, para ser válida Exige que se tenha caído num pecado Cuja pena seja a exclusão da igreja E Monsenhor Lefebvre e Dom Maia Não caíram em cisma ao sagrar os bispos da fraternidade Pois que no próprio ato da sagração Tiveram o cuidado de proclamar que o Papa Era o único chefe da igreja E que queriam permanecer unidos ao Papa Reconhecendo sua jurisdição Apenas sagraram bispos Para manter a possibilidade de ordenação de sacerdotes Que rezassem a missa de sempre Obedecendo a Cristo Dois bispos heróicos Que enfrentaram tudo e todos Para manter viva a fé E a santa missa de sempre Deus os recompense eternamente Pelo bem imenso Que fizeram a igreja e as almas E cuja catolicidade O Papa Bento XVI está prestes a proclamar Sobre o inferno Peço que leia e reflita O que diz Nosso Senhor no Evangelho Que ao condenar os maus lhe dirá Apartai-vos de mim malditos Para o fogo eterno Que foi preparado para o demônio E para seus anjos Mateus capítulo 25 versículo 41 Essas palavras do verbo de Deus encarnado Não podem ser falsas meu caro Se a didática faz com que se explique Essa verdade terrível ao povo simples Por meio de imagens simples Isso não nos deve fazer Por em dúvida A verdade expressa por Cristo Verdade, caminho e vida O inferno existe E nele há fogo de verdade Diz-se-o A verdade Cristo, Deus e homem E por mais que padres maus e hereges Assim como Pseu dos pastores hereges e maus Riam do inferno Cristo é quem disse a verdade sobre ele E sobre o verdadeiro fogo eterno Que há nele Que bom que tenhamos a mesma posição Face aos erros da teologia da libertação e da RCC Esta última É protestantismo travestido de católico E leva aos católicos a heresia protestante A excomunhão Com a consequente caída no inferno Caso não se arrependam Lamento que no seminário O tenham formado como pedreiro e pintor Você tem completa razão Ao dizer que teria sido bem melhor Tê-lo instruído corretamente na verdade católica Quanto os seminaristas Não foram levados à heresia e à corrupção Pelos maus seminários atuais Onde se difundem heresias em profusão E onde se corrompem as almas De modo escandaloso Que desgraça Termino respondendo-lhe sobre o céu Não lhe farei uma exposição longa e teológica Sobre o céu Citar-lhe-ei apenas os versos de um grande poeta Doutrinariamente bem mau Dante Alighieri Mas como diz o adagio Por vezes Até o diabo diz Ai Jesus Até o diabo pode dizer uma verdade Então Mesmo Dante Pode dizer verdades em alguns versos Que ele sabia fazer como ninguém Pois genialmente escreveu Dante sobre o céu Lute intelectual piena d'amore Amor de vero ben Pien de Letícia Letícia que tranchede Onye dolzore Dante Divina Comédia Paradiso 30, 40, 42 O céu nos dará a doce posse da verdade Que é uma luz intelectual cheia de amor O amor do verdadeiro bem Cheio de alegria Alegria que suplanta toda doçura terrena Oh, sem desejo Segura riqueza Oh, sansabrama Sicura riqueza Dante Divina Comédia Paradiso 27, 9 Oh, sansabrama Sicura riqueza É dessa luz intelectual Que só se encontra na igreja católica apostólica romana É dessa sicura riqueza Que desejo ardentemente Que você volte a compartilhar com a igreja verdadeira Meu caro Volte Volte e coloque-se ao lado o direito de Jesus com Maria Com Petro Et sub Petro Ardentemente o desejo Desiderium Desideravit Incorde Ieso Semper Orlando Fedeli Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.